Ele atuava na guarda da reserva da Polícia Militar, o Sargento Freire, esse é o nome dele, né produção? Ele foi achado numa mata no bairro do Colinas do Sul, aqui em João Pessoa, ou seja, mais um caso de violência contra policiais. É o Flávio Fernandes que traz esses detalhes pra gente. Olha, Everton, policiais militares receberam a informação na quarta-feira à noite de que disparos de arma de fogo foram ouvidos na região do Colinas do Sul, ali próximo ao residencial Colinas de Gramame, que fica entre o Colinas do Sul e o residencial Irmã Dulce, numa região de mata. Os policiais foram ao local, mas não conseguiram encontrar nenhum vestígio, não encontraram nada. Só ontem pela manhã foi que uma nova denúncia, uma nova informação chegou à polícia de que havia um corpo dentro da mata. Os policiais, quando foram ao local, constataram que se tratava do Sargento Freire. Ele, inclusive, usava uma camisa da Polícia Militar. O corpo foi encontrado a poucos metros da casa do Sargento, que se separou recentemente da esposa e estava morando sozinho. Há uma informação, inclusive, que ele gostava de criar passarinhos e todo dia pela manhã ele ficava com os passarinhos próximo ao local onde o corpo dele foi encontrado. Não há informações sobre o que teria provocado, o que teria motivado a morte do Sargento. De acordo com o perito Adhemar Roberto, foram encontradas duas perfurações na cabeça do Sargento. O corpo, inclusive, já estava em avançado estado de decomposição, indicando que o crime pode ter acontecido há cerca de dois dias, ou seja, ou na quarta ou na terça-feira mesmo. Já que, de acordo com vizinhos com quem eu conversei, o Sargento Freire estava desaparecido já nesse período. Por volta de dois dias, ninguém via mais ele na rua. Agora, lá também, eu recebi uma informação que, há poucos dias, um depósito de gás que fica na mesma rua, a poucos metros da casa do Sargento Freire, teria sofrido uma tentativa de assalto. E ele acabou reagindo, viu a ação e atirou contra os criminosos que fugiram, deixando para trás a moto e abortando, assim, o assalto. A moto, inclusive, ficou no local e, no dia seguinte, foi incendiada por populares. Não há informações se o homicídio do Sargento Freire tem relação com esse crime que iria acontecer na rua da casa dele e ele acabou intervindo. A informação lá é que ele era uma pessoa do bem, uma pessoa que se dava bem com todo mundo. Inclusive, os moradores gostavam muito dele, se sentiam seguros por terem um Sargento Freire morando naquela rua. Como você disse, o Sargento Freire era da guarda da reserva, já era reformado, ele era da turma de 89 da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Agora, o caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios, que deve identificar a autoria e a motivação deste crime. Está aí o Flávio Fernandes, trazendo informações sempre ao vivo, com riqueza de detalhes. Muito obrigado ao Flávio, a equipe dele também lá na Central de Polícia, trazendo todos os detalhes de lá. Quero destacar para vocês...